Olá, boa noite. O TN começa com imagens do drama de quem depende da saúde pública no estado. Mães com crianças no colo e recepção lotada. Foi o que aconteceu hoje cedo no PA de Autolagem, Cariacica. Por causa da demora no atendimento, muita gente ficou revoltada. E diante da confusão, até a polícia foi acionada. A gente vai direto para o PA de Autolagem, neste momento, onde está a repórter ao vivo, Bruna Maria. Boa noite, Bruna. Como está a situação agora? Boa noite, Isa. Boa noite a você que acompanha o Tribuna Notícias. Isa permanece do mesmo jeito. Olha só atrás de mim. A gente fala ao vivo do pronto atendimento, mas é a viatura da polícia militar que continua marcando presença aqui. Agora há pouco teve outro princípio de confusão. O senhor, que aparentemente tem problemas psicológicos, morador de rua, tentou agredir as secretárias que fazem essa primeira triagem aqui. Acabou sendo detido e foi levado pela polícia militar. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Tarciso, vir acompanhando, porque antes disso, assim que a nossa equipe chegou aqui, teve outra confusão. Os ônibus acabaram ficando exaltados aí. E uma paciente que estava com o princípio de dengue acabou se exaltando. Cansou de tanta demora para ser atendida. Gente, olha só que grave. Ela acabou jogando uma pedra, um paralelepípedo contra um dos vidros aqui da porta de atendimento do PA. Olha só que situação. Ele ficou tão danificado que o vidro teve que ser completamente retirado para que ninguém se ferisse. Essa mulher que estava com o princípio de dengue, vou pedir aqui para o Tarciso mostrar, ela teria jogado essa pedra aqui, ó, esse paralelepípedo. Olha o tamanho. Ela acabou detida, era uma moça jovem, acabou detida pela polícia militar e estava acompanhado do namorado. Lamentável a situação, né, Isa? E olha só, gente, durante todo o dia foi esse caos aqui no pronto atendimento do Trevo, em Alto Laje. Começamos com o problema do atendimento na pediatria e seguiu também aí para todos os setores. Nesse momento a gente vê que, por enquanto, os ônibus estão mais calmos, mas muita gente ainda aguarda por atendimento. Mais cedo quem esteve aqui durante a tarde foi o nosso repórter Luciano Rosetti, que acompanhou a situação. Você confere agora. O dia foi tumultuado no PA de Alto Laje, em Cariacica. Teve bate-boca e muita confusão. Aí para vocês, vai até tirar, a gente está aqui para levar para outros hospitais. O quanto faz que vai vir para cá e vai ficar aqui? Será que vocês vão ter recurso para tirar do bolso, para levar para os outros hospitais que vocês vão fazer com a gente? A polícia militar precisou ser acionada. Vários pacientes reclamaram da demora no atendimento. Muitos chegaram cedo e tiveram que esperar horas na recepção, que estava lotada. Chegamos aqui, era nove e meia da manhã e até agora sem atendimento. Lá dentro está muito cheio também. A gente fica sem informação aqui fora, a gente não sabe se tem médico. Porque não chama ninguém aqui na recepção, não dá informação nenhuma. A gente fica aqui fora à mercê. O caso de Silvana foi ainda mais complicado. Ela afirma que veio ontem e não conseguiu consulta. E hoje também vai embora sem atendimento. Eu vim aqui ontem, era nove horas da noite, passando mal, com dor no peito, eu tenho arritmia. Falaram que não tinha como passar para frente. Aí eu fui parar em Vitória, lá eu não fui atendida. Eu fui para Lindo Vilas, que estava um beão danado lá, eu não fui atendida. E eu estou aqui desde seis horas da manhã, esperando. Como que eu posso ficar aqui passando mal, se lá dentro está cheio de gente e eles não chamam ninguém? Mas isso não foi o pior. O PA infantil estava de portas fechadas. Quem veio teve que voltar para casa com o filho doente. Chegamos aqui a baixo de dez horas, irmão e primo, né? Passamos ali, está tudo fechado, não tem atendimento não. Toda vez é esse transtorno aqui da população. Toda essa confusão aconteceu porque na última semana, cinco pediatras pediram demissão do PA infantil aqui em Alto Laje. E o aviso nesse portão fechado deixa bem claro, não haverá atendimento na pediatria no dia de hoje, no plantão das sete da manhã até as sete da noite. Enquanto o problema não é resolvido, mães e pais se desesperam. Tiveram que seguir para outras unidades de saúde em busca de atendimento para os filhos. As mães ali e eu vamos para outro lugar para ser atendido, que sem atendimento a gente não pode ficar. Meu filho está com cenozite, está dando febre, é o lugar mais perto da minha casa. Quer dizer, se a moça não fosse levar as mães, meu filho voltaria sem atendimento. Eu fico triste porque eu vou voltar para casa com ele e aí se acontecer alguma coisa. É a vida do meu filho, entendeu? É a vida do meu filho, eu dependo dos médicos. Pois é, que situação complicada, né gente? Olha, a nossa equipe conversou com a secretária de saúde do município, que garantiu que foi uma decisão dos médicos de sair aqui do serviço do pronto atendimento de alto laje. Mas que a secretaria de saúde do município já está trabalhando para repor esses profissionais. A expectativa é que 29 novos pediatras cheguem aqui o quanto antes. A gente confere agora a entrevista com a secretária de saúde do município. Como nós tivemos nos últimos 10 a 15 dias uma saída de 5 profissionais, nós tivemos uma grande impossibilidade mesmo de fechar essa escala de plantão. Só que nós estamos já desde outubro fazendo um número de movimentos, publicando editais de chamamento, alguns desses. A gente conseguiu algumas especialidades, mas não de pediatria. E agora nós conseguimos uma adesão de 29 pediatras e esse processo encerrou no dia 20 de abril. Eles têm até o dia 7 para começarem a trabalhar, mas nós estamos ligando para eles, chamando para eles virem. E o fenômeno, falta de pediatra, não é uma característica do município de Cariacica só. A gente observa isso no país como um todo. Pois é, a gente espera que essa situação seja resolvida o quanto antes. Agora à noite, às 19 horas, agora há pouco, o atendimento da pediatria aqui do PA voltou a funcionar, foi retomado. E a previsão é que amanhã, sábado, durante o dia, 5 pediatras atendam aqui no PA. E à noite, 4 profissionais. A gente fica nessa expectativa e torcendo, aguardando para que tudo seja resolvido aqui. Eu volto com você no estúdio, Isa. Muito obrigada, Bruna, pelas informações. Com certeza a gente aguarda que tudo volte à normalidade. Susto no campus da UFIS em Vitória. Os alunos tiveram que sair às pressas após um incêndio. O fogo teria começado numa subestação da universidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na rede elétrica e atingiu a subestação do campus. Imagens feitas por populares mostram o volume das chamas e a fumaça densa no local. Parte da vegetação no entorno também foi queimada. Além disso, o prédio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal, que fica a cerca de 800 metros de onde o fogo começou, também foi atingido. Este estudante de mestrado estava no prédio. Ele contou que as pessoas ficaram assustadas com o barulho das explosões. Quando falaram do fogo, todo mundo entrou em pânico. Porque aqui é como se fosse a nossa casa. Aqui que a gente vive, a gente deixou o computador, deixou tudo. A gente não sabia se tinha alguém no banheiro, se tinha alguém ficado em pânico dentro das salas. Porque na hora todo mundo saiu correndo. Esta técnica de enfermagem estava no Núcleo de Pesquisa no momento do incêndio. Ela sofreu uma descarga elétrica, mas não teve ferimentos graves. A gente fica nervosa, estou triste também. São 30 anos de trabalho ali no laboratório e tudo. O fogo teve início aqui neste ponto, na entrada sul da Universidade Federal. Foi por volta de meio dia e duas pessoas passavam aqui no momento. Eu conversei com um dos seguranças, ele não foi autorizado a gravar entrevista, mas contou que no momento em que percebeu o fogo, só deu tempo de pular da moto, já que os fios caídos chicoteavam no chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido gravemente no incidente. Por medida de segurança, o campus da UFIS foi evacuado. De acordo com a administração central da Universidade, todas as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas durante a tarde de hoje e no fim de semana. Inclusive, um evento em comemoração aos 65 anos da UFIS foi cancelado. Ainda segundo a Universidade, os prejuízos não foram calculados. O incêndio aconteceu um dia após o anúncio do corte de 30% no orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo. Olha, a gente faz um rápido intervalo na volta. Você vai ver a bagunça que criminosos fizeram ao invadir uma casa de um idoso. Ainda amarraram a vítima. É um instante só. Um homem que se passava por policial civil foi preso em Guaçuí. Ele andava arbado, dizia que era amigo de um delegado e se aproveitava para dar golpes. Era com essa pistola calibre 380 que Edson Ribeiro Azevedo, de 38 anos, intimidava as pessoas. Segundo as investigações, ele se passava como policial civil na cidade de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. O Edson teria ido até um local, um restaurante, sítio, arrendado esse local, utilizado e acabou saindo sem qualquer pagamento. E para inibir as pessoas de cobrança, realmente, ele afirma o tempo todo ser policial civil, ostenta a arma, entre outros artifícios. Fala que é amigo do delegado para justamente cometer esse tipo de crime. Edson foi preso dentro de casa, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Com ele, a polícia encontrou, além da arma, essas placas usadas em coletes balísticos. Ele fala que contratou um despachante para fazer toda uma legalização dele como atirador profissional. Nada foi comprovado. Mas a cara de pau de Edson não terminou por aí. Ele ainda tentou enganar os policiais civis. Quando ele chegou já preso, autuado em flagrante, já cumprindo o mandado de prisão, ele chegou a afirmar para os meus policiais que ele era amigo de várias autoridades. A gente percebe que é numa tentativa de usufruir de algum privilégio. O criminoso foi levado para o presídio de Viana e vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, tráfico de influência e ainda porte legal de arma de fogo. É muita cara de pau, né? Olha, e a polícia identificou mais um caso de estelionato no Estado. O secretário de obras de João Neiva foi levado para o presídio. Alan Dantas de Azevedo prometia regularização de imóveis e não fazia o serviço. Vou explicar. Segundo a polícia, ele é sócio-diretor de uma empresa que prometia regularização de escrituras de imóveis junto a órgãos municipais. Ele recebia o valor, mas não cumpria a promessa. Pelo menos 200 vítimas caíram no golpe. Elas pagaram um total de 800 mil reais. E uma assessora do secretário está foragida. A prefeitura de João Neiva disse que a prisão do secretário não tem qualquer relação com a administração municipal e que nenhuma obra ou serviço prestado pela prefeitura sofrerão prejuízos. Olha, estão sendo procurados os bandidos que invadiram a casa de um idoso em Vitória. O aposentado foi amarrado pelos bandidos e ficou trancado no banheiro. Esse aposentado de 78 anos, completados há duas semanas, passou por o maior susto da sua vida. Três homens armados entraram no apartamento dele por volta das sete e meia da noite desta quinta. O aposentado é o único morador de um prédio de três andares que fica no bairro Jabura, em Vitória. Ele foi surpreendido pelos homens que queriam três coisas. Começou o interrogatório, quer dizer a arma, quer dizer a arma, quer dizer o ouro, onde é que está o ouro? Falei, que ouro, meu Deus do céu? Eu não tinha ouro. O ouro que eu tinha, eles tiraram do meu dedo. Como mora sozinho, o aposentado estranhou quando eles bateram na porta. Achou que era o dono do prédio. Os três armados de faca e de revólver subiram a escada e bateram logo na porta aqui. Quando o aposentado atendeu, eles pegaram, então mandaram ele ficar quieto, utilizaram essa extensão aqui, para amarrar os pés e as mãos. Esses tecidos, eles utilizaram para tampar o rosto do aposentado e também serviu como uma mordaça, para ele não gritar. Então, levaram o aposentado até aqui a copa e a cozinha. Colocaram ele aqui atrás, sentado nessa cadeira, do lado da geladeira, enquanto eles faziam uma verdadeira busca, bagunça pela casa. Não satisfeitos em deixar o aposentado ali, ainda trouxeram ele por esse corredor e colocaram aqui, dentro do banheiro, onde ele acabou ficando todo o tempo. Ele estima que foi de duas a três horas que ele chegou a ficar aqui dentro e os assaltantes e os ladrões, ó, procurando tudo aqui pela casa. Quando os assaltantes foram embora, ele finalmente conseguiu soltar os pés e foi a hora que pediu ajuda aos vizinhos. Só então, ele pôde ver o que os assaltantes fizeram. Levaram muitos objetos pessoais, coleções de moedas e relógios, perfumes, eletrodomésticos, pedras semipreciosas. Todo o material levado no carro do idoso, que também foi roubado. Agora veja esse flagrante de acidente de trânsito. Uma idosa atravessa a rua fora da faixa e uma moto atropela. Repare que o motociclista tenta frear e cai na avenida, atropelando a senhora. É assustador, né? A idosa machucou a perna e foi atendida no local. O caso aconteceu no centro de Afonso Cláudio. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver as histórias do antigo forte, que era usado para proteger vitória contra invasores. É um instante só. Uma construção histórica que tinha a função de proteger vitória contra invasores ainda resiste ao tempo. No quadro Valores, você vai conhecer um pouco mais sobre o Forte São João. Quem passa pela avenida Beira Mar, em Vitória, já deve ter reparado. Um casarão imponente, alto, cercado por canhões. O Dera tem pelo menos uns 400 anos que ele está ali. No portal de entrada, o brasão do Império. Esse é o Forte São João, também conhecido como Clube Saldanha da Gama. O monumento dá nome às comunidades ao redor. Os morros do Cruzeiro, Três Marias e do Forte passam a ser chamados de Forte São João. 4 mil metros quadrados de pura história. A fortificação foi construída em 1592 para proteger a capitania do Espírito Santo de invasores que vinham pelo mar. Na época, a região ainda não era aterrada. A avenida Beira Mar não existia e o Forte ficava pertinho da Pedra do Penedo. Na década de 20, o local construído para as batalhas vira casa da diversão. O Salão Nobre dá espaço ao Cassino Trianon, onde aconteciam os eventos da Alta Sociedade Capixaba e os tradicionais bailes de carnaval. Já na década de 30, o Forte passa a abrigar a sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama. Ali, praticava-se esportes como remo, natação e basquete. O Saldanha utiliza espaço, tanto para a sua sede social, onde são feitas várias festas, solenidades, bailes de carnaval famosas na cidade, e também para atividades esportivas, principalmente no remo inicialmente, as regatas eram famosas aqui. Em 2006, o Forte São João deixa de ser Clube Saldanha da Gama e passa a pertencer à Prefeitura de Vitória. A Secretaria de Esportes chegou a funcionar aqui, mas teve que ser transferida para outro local devido ao péssimo estado de conservação do prédio. O Forte São João, que foi construído com o objetivo de proteger a Ilha de Vitória, hoje enfrenta batalhas difíceis contra o tempo, contra a degradação e contra o descaso. O casarão movimentado, já frequentado por grandes esportistas e a alta sociedade, convive hoje com um silêncio perturbador. A ferrugem corrói a história do casarão que um dia já teve as paredes brancas, O imóvel tombado pelo município em 1984 foi repassado pela Prefeitura, a Federação do Comércio do Espírito Santo. A promessa é que o local seja restaurado e vire o museu da colonização. Nos lugares meus preferidos de Vitória, onde eu acompanho sempre, passo aqui diariamente, vejo a beleza, né? E como esse lugar pode ser utilizado pelos moradores e pelos turistas de uma forma interessante, aproveitando melhor. Mesmo aos pedaços, o forte defende a estátua do índio Araribóia. O monumento foi deixado ali dentro porque estava sendo depredado. O forte São João não protege mais a cidade, pelo contrário, está precisando de proteção. Mas ele ainda consegue resistir e defender algo muito importante, a história do nosso estado. E a gente recebeu até a ligação de uma telespectadora, a dona Leda Campos ficou emocionada com a reportagem. A gente manda um grande abraço para ela, muito obrigada, viu? A gente fica por aqui para rever as reportagens e o jornal completo. Acesse tribunonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil, mas amanhã eu te espero no TM1 Meio de Meia. Uma boa noite. Fique agora com o SBT Brasil.